O que toda mulher quer é um bate e volta em Guarujá Um patrão classe A com dinheiro pra gastar Triplex, luxuoso, de frente pro mar Xandó e Johnny Walker, pôr do som pra desfrutar O que toda mulher quer é um bate e volta em Guarujá Um patrão classe A com dinheiro pra gastar Triplex, luxuoso, de frente pro mar Xandó e Johnny Walker, pôr do som pra desfrutar Tô voltando de Cayenne, de quebrada pra minha casa Tá ligado? Aqui é luxo, quanto mais dinheiro nós tem mais nós gasta Meu parceiro me ligou, me chamando pai pro baile Minha presença é garantida, mas eu vou trocar nada Meu bolso tá estufado, meu perfume é importado Peguei minha Maserati, fui trombar os aliados Mas quando eu cheguei lá, uma mina me fez parar Vem comigo que é vida que mulher não vai aceitar Mulher não vai aceitar O que toda mulher quer é um bate e volta em Guarujá Um patrão classe A com dinheiro pra gastar Triplex, luxuoso, de frente pro mar Xandó e Johnny Walker, pôr do som pra desfrutar O que toda mulher quer é um bate e volta em Guarujá Um patrão classe A com dinheiro pra gastar Triplex, luxuoso, de frente pro mar Xandó e Johnny Walker, pôr do som pra desfrutar Não ligo pro ego, olha a condição Peso do cifrão que tá no pescoço Olha esse moço, não ligo pro encurso Os bicos sem rosto, fica indisposto Sou de São Paulo, ZL, prazer Curtindo minha vida, dinheiro e lazer Pro meu desafeto, não tremo na régua Isso é grande, olhou pra mim, não consegue Tenho vários plaques de cem Carro e moto, é o que mais tem Tenho casa na praia Existe o também, se tu quer condição Vem comigo, meu bem, camarote Eu fecho com risco e xandão Na minha mansão é liberado do bom Nem lembro qual é o meu nome Elas me chamam de tudo de bom O que toda mulher quer é um bativão Tem Guarujá, um patrão classe A Com dinheiro pra gastar Triplex luxuoso, de frente pro mar Xandó e Johnny Walker, pôr do som pra desfrutar O que toda mulher quer é um bativão Tem Guarujá, um patrão classe A Com dinheiro pra gastar Triplex luxuoso, de frente pro mar Xandó e Johnny Walker, pôr do som pra desfrutar Cruel, cê, pôr do som pra desfrutar Ça, tá, tá Tá, 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 tá Tô, tá, 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 tá Tô, tá, 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 tá Tô, tá, 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 tá